Oi pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, esse vídeo vocês já devem ter visto aí pelo título, vocês vão ver como é que a gente faz o branqueamento, que nada mais é do que resfriar o mais rápido possível as papinhas do Daniel quando eu vou, quando eu pretendo congelar. Todos os dias a Joana faz as papinhas frescas do Daniel, mas quando chega o final de semana que a gente precisa viajar pra Fortaleza, muitas de vocês que me acompanham sabe, que a gente faz as papinhas e congela. E muitas me perguntaram, como é que você faz isso? Vem, meu amor, como é que vocês fazem isso, como é que faz esse branqueamento, que eu só falei que eu fazia, mas nunca vim aqui mostrar em vídeo como é que a gente faz isso. E o branqueamento nada mais é do que resfriar o alimento o mais rápido possível. Saiu do fogo, ele tem que sair de uma temperatura alta pra uma temperatura baixa o mais rápido possível. O que você conseguir fazer de mais rápido na sua casa, você pode fazer e tentar. Aqui a gente faz um processo, eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo como é que a gente faz, tá certo? Isso serve pra quê? Segundo os nutricionistas, isso serve pra inativar a quebra das enzimas, que evita a deterioração rápida dos alimentos. E ela pode ser congelada por até 6 meses. Eu nunca congelei por 6 meses, a gente só congela no máximo por 4, 5 dias, né? E a sopinha sempre tá, quando a gente vai esquentar de novo, ou em banho-maria ou no micro-ondas, a papinha sempre tá fresquinha, como se tivesse feito naquele momento, tá certo? Então acompanha com a gente que vocês vão aprender como é que a gente faz esse processo. Esse é chuchu, brócolis e jirimu, que é a abóbora ou a moranga. E o frango caipira, né? Aqui é batata inglesa, beterraba, espinafre e também o frango caipira. E esse é batata doce, cenoura e espinafre e também frango caipira. Todos refogados com alho e cebola e óleo. Almoço pro batalhão! Pronto, as sopas estão ali no fogo. Aí quando termina aqui, um pouco de água dentro dessa bacia, é uma bacia normal, bacia de roupa. E aí a gente já deixa várias garrafas dessa aqui, ou saquinhos de dindim. O Daniel está querendo participar do vídeo, tá muito gelado, Daniel. Ou saquinhos de dindim, a gente coloca com água, pra ser base de gelo. E aí a gente faz o branqueamento. O que é o branqueamento? O branqueamento nada mais é do que resfriar o mais rápido possível a sopa. Se a sopa está quente, porque é o céu do fogo, então a gente pega o mais rápido possível e esfria ela. E não deixa esfriar naturalmente. Dá o choque térmico. E pra isso, pra gente ter bastante gelo, pra não ter que ficar usando só os cubinhos e até o resfriamento ser mais rápido, a gente faz essas garrafas ou esse gelo, coloca e fica mexendo várias vezes a sopa, pra o ar quente ir saindo e ela ir gelando mais rápido. Se vai pro freezer, se eu pretendo congelar alguma coisa, eu tenho que fazer esse choque térmico. Fazendo esse choque térmico, eu tiro todas essas possibilidades de ter minha comida estragada e até eu faço com que diminua essa quebra de enzimas, então eu perco menos nutrientes na sopa. Então todo mundo estava me perguntando, Marcela, como é que faz o branqueamento? Me ensina. Como é que faz? Faz um vídeo? É só isso, gente. A gente coloca um pouco de água aqui, tá? E aí dá o choque térmico. Do jeito que tá ali, a gente coloca com muito cuidado a panela aqui dentro, segurando pra não entrar água na panela e aí vai mexendo a sopa pra sair logo mais rápido o ar quente e ela esfriar o mais rápido possível. Depois disso é que a gente coloca nos potinhos da Nestlé que eu tenho de vidro ou então naqueles que é livre de bisfenol, que é de plástico, mas livre de bisfenol, né? Que é próprio pra criança, a gente tem da marca Neopan, certo? Então é isso, quando a gente vai fazendo o branqueamento eu mostro pra vocês. Pronto, a sopa tá no ponto, a gente apaga o fogo. Aí a gente leva diretamente pra água que tá resfriada. Toma cuidado pra não cair água dentro da papinha. Ó, percebe que ainda tem pedaços já grandes, ó. Que é pro Daniel mastigar. E aí esfria o mais rápido possível. Que aí quanto menos... Quanto mais rápido esfriar, menos nutriente vai perder. O que é pro Daniel mastigar. E assim ficou pronto.